Conexão Empresarial com Maristela Moura Olá, estamos começando o nosso Conexão Empresarial de hoje e o nosso convidado é o advogado Marcelo Carlos Zampieri ele que é sócio integrante da BOC Brum e também da Zampieri Sociedade de Advogados prazer em recebê-lo aqui, doutora, aqui no nosso programa, no Conexão Empresarial tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante pra contar a sua história aqui no nosso programa Obrigada pela sua presença aqui Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com você Nós vamos fazer um pequeno resumo então da sua história e depois vamos ver um VT a respeito da empresa e aí começamos o nosso bate-papo, tá bom? Então o advogado Marcelo Carlos Zampieri, ele é casado com a Silvia Regina Franciscato e é o pai da Júlia, de 14 anos, e também da Maite, de 9 anos Ele é especialista em direito tributário e societário há 25 anos que ele está à frente então como sócio integrante da BOC Brum e Zampieri Sociedade de Advogados Ele também é professor da Universidade Federal de Santa Maria e na Faculdade de Direito da Fadisma, que é a nossa Fadisma Com 50 anos de idade, ele já integrou entidades representativas da cidade como a Cacisme e atualmente é o vice-presidente jurídico do Clube Recreativo Dores Resumidamente é isso Marcelo? Isso aí, resumo é isso É isso aí então, nós vamos ver um pequeno VT, um pequeno vídeo então a respeito do escritório da tua empresa e depois a gente volta aqui pra começarmos o nosso bate-papo, tá bom? Então vamos lá A BOC Brum e Zampieri Sociedade de Advogados foi fundada em 28 de setembro de 1993 em Santiago Nessas mais de duas décadas possui atuação voltada ao atendimento e assessoramento de pessoas físicas e jurídicas com ênfase no direito empresarial e tributário Em 2013 o escritório passou por uma reestruturação, ampliando a equipe e organizando-se em núcleos especializados agregando também direito civil, administrativo e processual oferecendo assim um atendimento jurídico completo, moderno e especializado aos seus clientes Além das sedes em Santiago e Santa Maria, em 2016 a empresa inaugurou uma nova estrutura em Porto Alegre A BOC Brum e Zampieri conta com clientes em todo o país e possui mais de 20 advogados Zampieri, como é que você começou nessa tua vida? Já contamos um pouquinho da história ali do escritório de advocacia que já está há 27 anos no mercado, né? 25 que você está junto, é isso? Como é que começou toda essa história? Bom, na verdade, depois que eu me formei no curso de Direito na Universidade Federal de Santa Maria isso no ano de 1996, eu entrei na fila dos desempregados, né? Então eu não tinha... dentro da minha família nós não temos nenhum advogado então nós não tínhamos dentro do contexto familiar uma continuidade dentro de escritórios de advocacia e quando acadêmico de Direito, durante aí mais de 80% da faculdade eu fui estagiário de juízes de Direito, porque eu tinha um sonho que é ser juiz de Direito eu ingressei no curso de Direito com a vontade de exercer a magistratura então todo o meu estágio foi desenvolvido junto com os juízes Dr. Gilberto Laflor, na qual eu agradeço muito as oportunidades que ele me deu e a doutora Denise Sassi então junto a eles eu sempre desenvolvi a atividade de estagiário de juízes de Direito no momento que eu me formei, e eu desenvolvi esse estágio voluntário, né? no momento que eu me formei, eu não tinha nem condições financeiras para fazer um concurso de juízo ou até mesmo um curso preparatório, até pela condição da minha família então eu entrei na fila dos desempregados nesse tempo eu tinha uma conhecida, que é a família Londero que durante a faculdade eles me emprestavam os livros para eu poder estudar então nós não tínhamos condições de comprar os livros e a família Londero, que é a Maria Alice Londero e o Sérgio Londero que já eram formados em Direito eles tinham escritório de advocacia, mas com pouca atividade porque eles eram agropecuaristas então eles sempre me emprestaram os livros e depois de formado, desempregado a Maria Alice disse Marcelo, tu não quer dar continuidade ao nosso escritório? nosso escritório está fechado nós não temos continuidade tu não quer dar continuidade ao escritório? e eu fiquei muito agradecido com o convite e olha, uma oportunidade uma oportunidade de começar, com certeza então eu fui até o escritório até eu me lembro num sábado eu peguei balde e vassoura fui lá, limpei todo o escritório estava fechado fiz uma faxina no escritório e comecei dentro do escritório com a família Londero que é ali no trevo das dores ali no trevo das dores no lado onde hoje tem uma loja ali a Ilumine, tem a família Londero ali ali tinha o escritório de advocacia e comecei ali e começou sozinho? sozinho, só eu e sem conhecimento de como funcionava o escritório de advocacia e até eu me lembro que o meu primeiro trabalho foi um contrato de locação de um cheeseburger esse trailer de cheese o dono do terreno procurou o Sérgio que precisava fazer um contrato de locação e eu que fiz o contrato e até uma coisa que me chamou muita atenção meus primeiros honorários como era um escritório antigo não tinha sequer ar-condicionado o meu primeiro honorário, Maestela eu comprei um ventilador aqueles do Paraguai azul e branco foi o primeiro honorário eu comprei do honorário que eu ganhei fazendo o contrato de locação eu comprei o ventilador porque era muito quente o escritório e ali eu fui começando na atividade de advocacia com muita dificuldade porque não tem a facilidade que tem hoje da internet nem computador eu tinha mas essa dificuldade acompanhada pelo meu falecido pai me deixava muito ansioso muito angustiado porque você não tinha um retorno financeiro e a minha família não tinha um suporte para me dar e aí um dia meu pai me chamou e disse Marcelo, tu viu que abriu concurso na universidade para professor? e eu não tinha visto e aí meu pai mostrou eu olhei um edital da Universidade Federal de Santa Maria concurso para professor de direito empresarial e eu durante a faculdade Maestela eu sempre gostei muito da área empresarial eu lia muito sobre direito empresarial mas é diferente de como é hoje hoje você tem a informação mais disponível mais fácil o acesso à informação antes não você tinha que abrir o livro e ler e eu sempre gostei muito da leitura da área empresarial e quando surgiu o concurso eu fui fazer esse concurso e eu não tinha currículo frente aos outros candidatos os outros candidatos tinham currículo de pós-graduação e eu era recém-formado mas eu como eu gostava muito do direito empresarial eu sempre lia eu acabei dando ministrando aulas que chamaram a atenção da banca já eram diferenciadas de quem só tem o currículo e de repente não tinha a prática aquela da leitura mesmo e do estudo e eu como eu sempre estagiei com juízes então eu conhecia muitos casos práticos e eu me lembro que quando eu fiz o concurso público chamou a atenção da banca o fato de como eu ministrava a aula e como eu tinha a facilidade de expor pelo menos a banca falou isso e eu acabei ficando em primeiro lugar nesse concurso da universidade e ali mudou a minha vida mudou a minha vida porque eu acabei vendo que a docência é um caminho importante para quem quer buscar um aprimoramento profissional porque você está diante do contato do aluno você tem a necessidade de um constante aprimoramento profissional hoje mais do que nunca mas há na época e para mim aquilo ali foi um divisor de águas a Universidade Federal de Santa Maria no momento que eu ingressei como professor foi um divisor de águas da minha vida profissional porque ali começou a abrir oportunidades comecei a conhecer pessoas comecei a entender melhor como que funcionava a atividade da advocacia mas eu sempre quando eu desenvolvi a advocacia eu tinha um sonho eu quero fazer o concurso para a magistratura para a magistratura quero ser a juiz era o meu só que a vida foi me ensinando e foi me mostrando que a advocacia ela tem um lado muito bonito muito maravilhoso que é a constante curiosidade a constante descoberta não que a magistratura não tenha cada profissão tem os seus pontos positivos mas eu encontrei eu me encontrei na advocacia eu me encontrei na docência e aí minha vida foi se transformando foi se transformando com muito estudo no momento que eu entrei na universidade me surgiram oportunidades para ministrar aulas fora de Santa Maria principalmente em concursos de preparação da Receita Federal auditor do Estado então eu comecei a ministrar muitas aulas fora de Santa Maria com o auxílio da professora Lilian que inclusive faleceu o ano passado porque ela era professora de direito empresarial titular e ela não queria mais dar aula fora de Santa Maria então ela me indicou para esses cursos e eu fui me encontrando viajava todo final de semana e adorava fazer isso então isso permitiu um crescimento profissional um amadurecimento profissional que acabou se repercutindo na advocacia conhecendo pessoas conhecendo empresas mas com muita dificuldade Maristela porque a minha família não é uma família com índole empresarial eu nunca tive contatos empresariais então essa dificuldade de entrar no mercado entrar no mercado entrar no mercado mesmo como advogado como advogado tem que conhecer pessoas se as pessoas te procurarem né isso até porque a minha família é uma família muito humilde meus pais tinham uma pequena fabriqueta de costurar sacos de estopa eu costurava sacos de estopa então eu falo para as pessoas que eu sei trabalhar com uma máquina de costura as pessoas duvidam mas eu trabalhei 5, 6 anos da minha vida dos 13 até os 19, 20 costurando sacos de estopa com meu pai e com minha mãe e me orgulho muito disso com certeza aí que a gente dá valor às coisas então o que acontece eu sempre tive essa dificuldade de relacionar a minha atividade com o meio empresarial e a universidade permitiu essa abertura e em função disso depois aí de uns 2, 3 anos já como professor da universidade surgiu o convite por parte do Alexandre Bockbrum que tinha um escritório em Santiago e atendia o grupo Nicola na época o grupo Nicola é um grupo que tinha tanta parte de veículos tinha loja de materiais de construção e o Alexandre precisava de um suporte em Santa Maria e eu fiz a faculdade com o irmão do Alexandre que é o Alfredo Bockbrum que hoje é meu sócio e o Alexandre me convidou Marcelo eu preciso de um suporte em Santa Maria e aí nós nos mudamos para a frente do Colégio do Coração de Maria onde hoje é o escritório eu conversei com a família Londer com a Maria Alice Maria Alice surgiu essa oportunidade ela disse Marcelo segue a tua vida segue o teu destino que bonito isso né assim é uma família que na qual tem um apreço muito grande segue o teu destino e aí eu comecei ali na Avenida Nossa Senhora das Dores em 1953 numa salinha uma sala que me foi emprestada através do Alexandre e ali nós começamos e já estamos ali há 25 anos 25 anos no mesmo local só foi crescendo ali mesmo no mesmo local graças a Deus se estruturando mas sempre com a convicção de tentar fazer o melhor através de princípios e valores que a gente vem trazendo de família dessas pessoas que nos conduziram como a família Londer como a família Bock-Brun todas são pessoas que tem princípios e valores que a gente procura preservar e talvez isso nos fortalece mas sem dúvida né sempre quando a gente tem uma força e a gente vem de uma pessoa mais humilde que foi sempre é o caso meu e acho que muita gente da nossa geração da minha geração que tu tem que batalhar para conseguir as coisas é diferente de hoje que já está mais acessível a tudo né é e o meu pai e a minha mãe sempre procurar buscar de nós isso a educação acima de tudo talvez a falta de condições financeiras sempre é de uma dificuldade que todos nós temos né mas eles procuravam suprir nos educando sempre nos educando pelo caminho correto e isso que hoje é um princípio de vida que a gente carrega dentro do escritório porque hoje eu tenho sócios Maristela que estão comigo e a gente vai tratar disso há mais de 20 anos imagina e toda a formação do escritório os sócios que hoje integram o escritório foram formados dentro do escritório então sobre isso nós vamos conversar depois do nosso intervalo nós vamos ao pequeno intervalo e nós conversamos então em seguida sobre como é que é hoje a formação então do escritório de vocês tá bem eu estou conversando então com o Marcelo Zampieri ele que é advogado e professor da Universidade Federal de Santa Maria também sócio da FADISMA e nós voltamos em seguida Estamos apresentando Conexão Empresarial Aos 28 anos Adela Paz com a Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região através da infraestrutura tecnologia tecnologia e sustentabilidade Dela Paz com a Engenharia há 28 anos transformando a cidade e região Localizada na Avenida Dores em Santa Maria a Hank Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda a loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento com muito conforto e elegância o espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado com estacionamento privativo e horário diferencial as tendências da moda masculina e feminina você encontra na Hank Store saiba mais nas nossas redes sociais voltamos a apresentar Conexão Empresarial e o Conexão Empresarial está de volta estou conversando hoje com o advogado Marcelo Zampieri ele que é sócio integrante da BOC Brum e Zampieri Sociedade de Advogados e também professor da UFSM sócio da Fadismo enfim é uma série de coisas né Marcelo estávamos conversando então a respeito desse escritório que você já está lá há 25 anos começamos a fazer o escritório e como é que é a estrutura dele hoje hoje o escritório ele conta com aproximadamente 45 pessoas nós temos escritório em Santiago Santa Maria e Porto Alegre então nós estruturamos um escritório para atender o setor empresarial como um todo e a gente procura buscar dentro do segmento empresarial a organização da atividade desde a questão sucessória desde a questão da organização da empresa como um todo e nós temos atuação hoje praticamente em todo o Brasil atendemos empresas não só do Rio Grande do Sul como fora do Rio Grande do Sul dentro desse segmento e a formação do escritório Maestela ele tem uma formação acadêmica eu sempre busquei dentro do escritório a formação acadêmica o que eu quero dizer com isso grande parte das pessoas mais de 80% das pessoas que estão dentro do escritório são formadas dentro do escritório então hoje eu tenho sócios que estão comigo há mais de 20 anos que entraram como estagiários alunos alunos de direito de direito dentro da Universidade Federal dentro da FADISMA ou mesmo atendendo a Unifra eu também fui professor da Unifra eu ajudei a criar o curso de direito na Unifra então todos esses esses profissionais a gente tem uma filosofia de trabalho que eles são formados ali dentro o escritório hoje ele possui comissões internas o escritório todo ele é estruturado por comissões nós temos comissões financeiras comissões de RH comissão de aprimoramento profissional e elas são mudadas todo ano inclusive esse ano eu assumi a comissão de aprimoramento profissional e o que a gente procura fazer com isso os sócios eles precisam passar por constantes aprimoramentos e o meio acadêmico tem um lado positivo no meu modo de ver que está em constante evolução o conhecimento porque você está em sala de aula hoje Maristela você tem que estar com conhecimento você precisa buscar porque o aluno tem a curiosidade e cada vez mais cada vez mais a tecnologia eles estão cada vez mais ávidos de informação então toda a formação do escritório ela é interna e o que a gente procura fazer os próprios sócios também seguem o meio acadêmico muitos dos sócios hoje são professores quantos sócios são? hoje são oito sócios oito sócios que compõem o núcleo e nós temos outros sócios de serviço que vão sendo agregados ou seja o sócio para se tornar um sócio demora em média cinco anos para que a pessoa alcance a condição de sócio então esse ano mesmo nós tivemos dois três sócios que foram trazidos para a condição de sócio desses três dois já estão fazendo mestrado então a gente sempre coloca não que a gente exige mas a pessoa que entra para dentro do escritório ele é estimulado a fazer isso vários dos sócios hoje acabaram seguindo o meu caminho ou seja começando como professor depois aprimorando como advogado e a gente sempre procura buscar o profissional especializado na área nós temos segmento trabalhista tributário societário porque eu acho que a especialização do profissional ela é um fator determinante por uma boa qualidade do serviço porque que é o especialista na verdade o especialista você compra o tempo dele o especialista é aquela pessoa que se dedicou mais a determinado assunto e quando você procura ele você vai comprar o tempo dele ou seja é uma pessoa que conhece aquele assunto e nós procuramos segmentar o escritório hoje por exemplo se um empresário vai ter algum problema na área trabalhista ele não vai sentar com o Marcelo para conversar ele vai sentar com o profissional da área trabalhista aí eu tenho um problema de ordem familiar dentro da empresa nós temos advogados da área familiar então a gente procurou criar esse ambiente de especialização e compartimentação das atuações dos profissionais e cada vez a gente quer buscar novos porque o direito mudou hoje o direito penal por exemplo a gente não trabalha com direito penal mas a gente acaba indicando profissionais de outros escritórios agora bom nós estamos com um problema na área de crimes empresariais aí eu já tenho que ter um profissional dentro da área eu não tenho um profissional da área criminal para atender o furto o roubo não a gente não trabalha nesse segmento mas eu preciso o crime empresarial nós temos que ter hoje a gente também a gente está criando novos ambientes hoje marcas e patentes a gente está desenvolvendo startups eu tenho um profissional hoje fazendo mestrado na área de startups que é a evolução tecnológica eu tenho dois profissionais na área de lei geral de proteção de dados então nós temos que trazer profissionais de outras áreas Maristela para que ele possa crescer e hoje com esse volume de profissionais que nós temos a gente acaba se tornando um escritório de grande porte no interior do estado e o objetivo também nosso é alcançar um pouco a multidisciplinaridade eu não tenho só advogados trabalhando isso que eu ia te perguntar nós temos profissionais de outras áreas nós temos por exemplo um profissional contábil dentro do escritório mas nós não estamos prestando serviços de contabilidade é que eu preciso de um profissional contábil para atender as demandas internas do escritório eu tenho um profissional na área de administração que também nos auxilia quando nós tratamos com o cliente problemas de gestão recuperação de empresas o agronegócio que é um segmento que cresceu muito nos últimos anos hoje com essa questão da safra da dificuldade da entressafra da estiagem muitas famílias precisam de princípios de gestão então nós procuramos trabalhar também com a multidisciplinariedade e esse crescimento do escritório nos exigiu agregar outros profissionais cada vez mais e eu vejo que hoje o serviço da área jurídica ele tem que ter multidisciplinariedade o profissional não consegue hoje sozinho reunir todo o conhecimento é muito difícil e aí é a questão de você tentar minimizar o erro que quanto mais profissionais especializados você tem você minimiza o erro porque muitas vezes o cliente ele é atendido dentro do nosso escritório por mais de um profissional ora ele está sentando com o tributário ora com o trabalhista ora com o societário ora com a lei geral de proteção de dados então você minimiza riscos você minimiza erros claro né Maristela que administrar tudo isso não é fácil isso que eu tenho que perguntar como é que vocês fazem para administrar é por isso que a gente descentralizou em comissões as comissões elas tratam justamente com o objetivo de ter uma administração descentralizada e resolver problemas como toda e qualquer empresa nós temos os nossos problemas internos problemas de relacionamento tudo então a gente descentraliza através dessas comissões tudo isso Maristela devidamente documentado porque não tem hoje como você ficar dentro dessas relações empresariais apenas na palavra você tem que documentar e a gente criou alguns princípios por exemplo a Júlia minha filha se ela quiser fazer o curso de direito e que ela quiser levar adiante ela não é minha herdeira no escritório o escritório não tem herdeiros o escritório ele vai ter um processo de meritocracia e se a Júlia minha filha optar por desenvolver o curso de direito ela vai começar lá embaixo como qualquer outro profissional porque eu penso Maristela que há uma diferença entre legado e nostalgia e muitas empresas eu vejo elas sucumbirem porque o empresário vive em torno de uma nostalgia do passado ele não deixa legado porque o que é você deixar legado é você deixar esse seu conhecimento e transmitir a ele o valor de um profissional não está no conhecimento acumulado eu acho que o valor do profissional está na transmissão desse conhecimento isso para mim é legado e o maior desafio que eu tenho hoje dentro do escritório é deixar um legado permitir que esses profissionais mais jovens que estão entrando no escritório eles sejam muito melhores do que nós e esse legado significa que para esses realmente profissionais que estão chegando e que querem fazer isso independente de ser filho ou não ou não ou seja nós de qualquer um dos sócios como eu sou o sócio mais antigo eu sempre coloquei a tranquilidade para as pessoas que estão entrando que não vai haver processo sucessório isso está no papel não é a palavra do Marcelo isso foi está no papel porque para mim é importante que o escritório tenha continuidade porque ele tem princípios eles tem valores eles tem regras que vão ter que estão muito além do Marcelo acho que o empresário hoje ele tem que estar consciente que ele tem um prazo de validade e que a empresa tem que estar acima dos interesses pessoais dele e talvez muitas vezes o egocentrismo a ideia de viver aquela nostalgia porque eu fiz que eu faço que eu aconteço tem levado empresas a sucumbir pois é por isso de repente Marcelo eu não sei de repente até algum problema que hoje mesmo se tem nessa parte sucessória que vocês fazem lá mas essa parte de sucessão de empresas às vezes fica difícil justamente por isso porque você pensa que o teu filho só tem os filhos para dar continuidade não se criou um outro tipo de administração para que ela possa ser gerida independente da pessoa sem dúvida o empresário ele tem consciência tem que dar liberdade para o seu filho nós comentávamos aqui no intervalo sobre a obra liberdade é uma escolha você tem que dar liberdade para o teu filho tem muito empresário que eu vejo que tem a ideia meu filho vai ser o meu herdeiro não tem que respeitar a vontade do filho e daqui um pouco criar um sistema empresarial que seja autossuficiente o filho pode ser um acionista pode ser um cotista que receba o resultado da empresa tem necessidade de estar na empresa sim e muitas vezes eu vejo que o empresário ele cria essa ideia de ter a pessoa que vai sucedê-lo seguindo as suas regras com ideias que na minha época eu fiz isso tu tem que fazer a mesma coisa não gente molda talvez o teu filho com teus princípios teus valores que tu teve lá no berço familiar mas dá liberdade a ele também de tomar opções e eu vejo que muitas empresas Santa Maria a gente tem empresa sucumbindo em função disso as pessoas estão vivendo excessivamente de uma nostalgia eu não estou desvalorizando o passado de jeito nenhum todos nós tivemos um passado e nos orgulhamos mas talvez nós temos que pensar que o futuro exige novas perspectivas e muitos filhos diante da talvez a nostalgia em excesso dos pais eles entram em uma zona do conforto até uma obra que eu li um tempo atrás muito interessante ela falava sobre isso que um Nobel uma pessoa que tinha ganhado um Nobel de economia ele foi questionado por que ele deixava o troféu que ele recebeu na gaveta e ele colocou eu deixo na gaveta porque eu não quero que os meus filhos todos os dias entrem na minha casa e vejam aquilo ali e procurem se espelhar naquilo ali eu não quero isso para eles eu quero que eles tenham a vida deles o prêmio faz parte de um momento da minha vida e esse prêmio não pode me identificar eternamente não pode fazer com que os meus filhos vejam aquilo ali e queiram aquilo ali talvez eles não queiram e sejam muito mais felizes de uma outra forma então Maristela eu que estou mais voltado ao segmento sucessório eu vejo essa dificuldade eu vejo que o empresário muitas vezes ele quer fazer com que o filho siga aquilo ali e o filho não quer e não quer e aí muitas vezes nós temos filhos despreparados à frente de empresas até o Augusto Cury fala pais inteligentes criam sucessores e não herdeiros mas sucessores com liberdade liberdade de opção então a gente procura muitas vezes trabalhar nesse sentido Maristela e a necessidade de profissionais te auxiliar um profissional contábil eu utilizo muitas vezes de psicólogos há necessidade de utilizar de psicólogos para conversar com famílias utilizo muitas vezes até experiências de outros empresários por exemplo uma oportunidade de uma família que eu tive muita dificuldade de entender o seu Tomar Vontob um dia eu convidei ele para conversar com a família então a gente precisa muitas vezes de outros recursos outros recursos ouvir outras pessoas permitir nós termos uma liberdade e fugir um pouco do passado fugir o passado ele é importante mas ele não pode ser definidor do teu futuro exatamente nós vamos continuar conversando depois do intervalo está muito interessante o nosso bate-papo aqui no nosso Conexão Empresarial nós vamos a um pequeno intervalo estou conversando então com o advogado e professor Marcelo Zampieri nós vamos e já voltamos estamos apresentando Conexão Empresarial aos 28 anos Adela Paz com a Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região através da infraestrutura tecnologia e sustentabilidade Dela Paz com a Engenharia há 28 anos transformando a cidade e região localizada na Avenida Dores em Santa Maria a Hank Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda a loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento com muito conforto e elegância o espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado com estacionamento privativo e horário diferenciado as tendências da moda masculina e feminina você encontra na Hank Store saiba mais nas nossas redes sociais voltamos a apresentar Conexão Empresarial e o Conexão Empresarial está de volta estou conversando hoje com o advogado e professor Marcelo Zampieri e nós estamos antes de dar continuidade ao nosso bate-papo nós vamos ver alguns depoimentos vamos lá e depois a gente volta aqui para conversar então falar da Boque Bru em Zampieri é bastante desafiador ainda mais quando nós fizemos parte dessa história principalmente na sua gênese desde o Alexandre depois com a minha chegada o Alfredo e do Marcelo que somos hoje os sócios mais antigos nós expandimos muito não só em nível regional com nossos escritórios com escritórios próprios em Santiago Santa Maria e Porto Alegre mas também com clientes que se espraiam aí por todo o nosso país isso se deve ao fruto de muito trabalho feito a muitas mãos não é privilégio deste ou daquele fundador somos hoje uma sociedade unida coesa organizada e creio que são os grandes alicerces que nos proporcionam esse crescimento e essa edificação com trabalho responsabilidade e atendimento aos anseios dos nossos clientes um grande abraço e esse é um pouco da nossa história falar da Boque Bru em Zampieri Sociedade de Advogados hoje é falar de visão de empreendedorismo e de muita dedicação a visão do advogado precursor Alexandre Boque Bru cujo sonho germinado no final da década de 80 na interiorana cidade de Santiago Rio Grande do Sul consolidava-se em 1993 com o primeiro contrato social da empresa cujo esteio tomava forma em vigor em abril de 97 com a fiança a dedicação e o empreendedorismo humano e intelectual dos então colegas e amigos e daquela data em diante sócios Marcelo Carlos Zampieri e Alfredo Boque Bru pessoas e valores que no decorrer das décadas seguintes refletiram em uma base sólida cujos pilares foram sendo galgados e edificados por diversos outros acreditadores e dedicados profissionais das mais diversas áreas do direito e dos mais diversos setores de uma empresa contando alguns hoje já com mais de 20 anos de experiência jurídica e profissional junto à marca BBZ marca esta que após mais de 28 anos de muito trabalho consolida-se por uma militância jurídica especializada dedicada na atenção personalizada aos anseios de nossos clientes cujos vínculos de compromisso ética e eficiência resultam hoje em segurança e prosperidade a todos os envolvidos bom é possível dizer que o destaque do escritório hoje se deve muito à capacidade do Marcelo e uma capacidade não apenas em termos de conhecimento técnico como capacidade também de liderança pois soube agregar pessoas capazes e soube dar oportunidade a essas pessoas o resultado está visto clientes em Santa Maria fora de Santa Maria fora do estado inclusive e cada vez mais em número crescente investir em conhecimento técnico e investir nas pessoas o fazem esse líder diferenciado você já falou né Marcelo a respeito de tudo isso dessa importância que tem essa união e as pessoas trabalharem em conjunto enfim é super importante para o bom andamento do negócio né e também para o clima dentro de uma empresa é a gente procura dentro do escritório Maristela ter um ambiente familiar com regras obviamente como qualquer empresa mas ter um ambiente familiar e tem pessoas que como eu já frisei já estão um longo tempo a Laura mesmo que foi minha secretária ficou 25 anos comigo ou seja uma pessoa trabalhar 25 anos é uma vida exatamente eu tenho profissionais que começaram com meus estagiários alunos meus que passam de 20 anos como o caso do Rodrigo do Aidir o Eduardo enfim vou citar todos aqui vou ter que ficar citando mas são são profissionais que nos acompanham né desse longo tempo que passam a integrar uma família e a gente sempre procura pelo menos trazer a essas pessoas dentro de um ambiente que nós formamos com muita transparência nos relacionamentos na forma de agir e muitas pessoas nos questionam até Marcelo por que que muitas vezes eu passo sábado de manhã tá sempre cheio de carro o teu escritório nós criamos o hábito muitas vezes do sábado de manhã nós tomarmos um chimarrão no escritório nós conversarmos sobre clientes conversarmos como é que foi a semana e nós criamos esse hábito então nós não somos é um momento mais descontraído descontraído não somos inveterados trabalhadores nós gostamos disso a gente se sente bem no ambiente do escritório porque ali as fotografias demonstraram era uma casa e hoje é um prédio em dois andares com uma estrutura bem maior e foi construído por nós então nós temos um apego um sentimento pelo escritório e até eu brinco muito com os meus sócios que quando a gente discute questões as chamadas conversas difíceis que muitas vezes tem que ter eu tenho um lado que dificulta que é o lado emotivo eu me emociono muito porque eu vi tudo aquilo ali crescer como que se desenvolveu a conquista de Porto Alegre a gente resolveu quando resolvemos virmos para Porto Alegre eu fui até lá achei uma sala e vi pessoal achei a sala comprei agora nós temos que pagar e foi assim que a gente e todos sempre confiando um no outro eu sempre coloquei que o nosso escritório Maristela não tem chaves as coisas são transparentes hoje o escritório ele trabalha com divulgação de resultados a cada geralmente até o dia 5 de cada mês os resultados são expostos numa planilha todos têm acesso a números porque nós partimos dessa ideia de fortalecer a confiança criar um círculo de segurança entre nós fundado na confiança porque se você tem confiança na pessoa que está ao seu lado a estrutura cresce a instituição é um princípio que deveria ter em todos os negócios desde a vida pessoal até na profissional sempre e a pessoa que não está dentro desses princípios e desses valores bom, o que eu vou dizer a porta está ali ninguém está preso ali então isso a gente vai criando um processo de formação mas eu te digo o maior desafio hoje pelo menos que eu tenho é que tenha continuidade o meu sonho é que daqui uns 10 20 não digo mas uns 20 anos eu possa olhar e ver como cresceu o escritório como o escritório hoje tem profissionais muito melhores muito mais capacitados do que eu porque como eu te digo eu tenho que transmitir o conhecimento que nós fomos tendo ao longo dos anos e a gente tem várias histórias muito interessantes de situações que a gente traz para esses mais jovens talvez como estímulo mas sempre deixando muito claro não viver da nostalgia achar que o que a gente fez foi algo grandioso e que só nós podemos fazer isso eu acredito que o jovem de hoje tem capacidade de fazer muito mais ele tem acesso a informação que nós não tínhamos mais dela exatamente claro que eu tenho um pouco de preocupação que o jovem hoje confunde conhecimento com informação o jovem tem informação ele não tem o conhecimento e talvez nós mais velhos nós temos o conhecimento já temos a experiência e a gente tem que tentar unir trazendo essa informação que o jovem capta muito mais fácil do que nós com a nossa experiência poxa eu acho que é uma é uma simbiose perfeita para você crescer crescer como ser humano crescer como estrutura então essa simbiose precisa ser estimulada aí eu vejo muitas vezes pessoas que querem com uma forma de se proteger manter não, eu vou manter esse meu conhecimento porque é uma maneira de me preservar é uma maneira de me proteger é uma maneira de manter a minha posição tem um controle sobre a empresa você está enfraquecendo a tua instituição você tem que permitir que esse jovem cresça dentro da instituição e eu sempre coloco isso para o empresário o interesse da instituição da empresa tem que estar acima dos interesses dos seus sócios porque onde essa equação ela for invertida aonde o interesse do sócio vai ser sobrepor da empresa mas dela seguramente nós vamos ter problema essa empresa vai enfrentar problema porque o interesse das pessoas ele é multifacetário tu tem os teus interesses eu tenho os meus e se eu for começar a contabilizar os interesses individuais de cada um quem vai ser maior prejudicado é a instituição é a empresa então nós temos que ter um denominador comum nós temos que buscar um denominador comum e proteger a instituição proteger a empresa não é fácil não é fácil principalmente para nós que temos um processo de formação contínua dentro da sociedade é como eu te disse hoje a sociedade ela vem agregando novos sócios e vai agregar novos sócios e a ideia é o Marcelo hoje eu sou sócio majoritário eu a cada ano eu diminuo minha participação na sociedade o Marcelo ele está como você vê uma fruta desidratada eu estou me desidratando para permitir que outras pessoas possam ocupar seu espaço eu não quero ter o meu túnel lá na minha sala e estar aqui jaz o Marcelo com toda a sua história não gente eu quero ter uma lembrança boa de que o Marcelo conseguiu me transmitir conhecimento e permitiu que eu sou hoje um profissional com segurança com esses valores que o Marcelo pôde me transmitir então esse eu acho que é o desafio transmitir o conhecimento permitir que as pessoas que estão ao seu lado sejam muito melhores que vocês mas não só melhores no sentido financeiro que talvez isso é um ponto que nós temos que rever nós valorizamos muito mais os números do que as pessoas e valorizar os números demais Maristela faz com que tu trabalhe não pelos pelos teus pelos teus ideais tu trabalhe pelo dinheiro e uma coisa que as pessoas que trabalham comigo já estão cansados de ouvir dinheiro tem que ser consequência e não o teu foco até porque você lida muito com as pessoas mesmo e com sentimentos a maioria das vezes sem dúvida aonde tu trabalhar com o objetivo de ganhar dinheiro tu pode estar certo e vai te frustrar porque não tem o ser humano na busca do dinheiro ele não tem limite infelizmente isso é da natureza do ser humano ele não tem limite dentro dos seus anseios materiais então tu nunca vai se sentir satisfeito agora se tu trabalha com um propósito de vida com um propósito de crescimento o dinheiro vai vir como consequência da tua vida então é isso que a gente procura estimular os nossos profissionais tem um propósito de vida tem um horizonte na tua vida porque nós não temos como definir o nosso destino eu não tenho como te dizer o que vai acontecer comigo mas eu posso estabelecer como que eu vou agir diante dos acontecimentos porque a gente tem diversidades na vida a todo momento Maristão agora como eu vou agir diante das adversidades depende de mim a adversidade que vai surgir muitas vezes ela é fruto do que acontece quem é que não tem problemas familiares quem é que não tem situações que não esperavam acontecer como uma doença ou qualquer outra agora como que eu vou agir diante dessa adversidade isso depende de mim talvez as adversidades não estão diretamente relacionadas à nossa vontade mas como nós vamos agir diante delas aí depende de nós então a gente procura desenvolver esse raciocínio essa filosofia de vida gente o resultado financeiro vai ser consequência e cuidado com o imediatismo porque um jovem que chega hoje para trabalhar no escritório ele vê lá o Marcelo chegando no seu carro com a sua estrutura já montada ah mas eu quero aquilo ali para mim mas ele tem que saber qual é a história que existe por trás quanto tempo levou para chegar onde chegou e tudo que passou né Marcelo tem tudo uma história as redes sociais elas demonstram uma realidade que não é verdadeira ou talvez ela seja verdadeira mas ela tem uma história por trás e a gente tem que respeitar isso e é o desafio com relação ao jovem nós procuramos educar essas pessoas por isso a gente trabalha com essa comissão de aprimoramento profissional e eu tenho uma ideia agora para 2022 é a leitura e a discussão de livros de obras não jurídicas de gestão de pessoas de histórias de vida para que a gente possa melhorar o nosso ambiente a nossa percepção sobre vida sobre essa lapidação do ser humano para mim é fundamental Maristão se eu tiver um escritório pensando somente em números é como a gente diz a necessidade do ser humano patrimonial ela não tem limites eu tenho que pensar em valorizar as pessoas que estão lá dentro trabalhando e é um desafio talvez seja um sonho meu é mas é um sonho bonito é um sonho plausível é um sonho que pode ser realizado porque na verdade as pessoas que estão indo trabalhar com você as pessoas que estão se associando ao escritório enfim são pessoas que tem que ter a mesma linha quer dizer tem que ter esse aprimoramento pessoal para poder ter essa consequência financeira e essa consequência profissional sem dúvida e por isso que a gente estimula muito os nossos profissionais a serem professores eu tenho uma paixão talvez pela docência Maristela que eu não sabia que eu tinha porque eu quando eu estudava até mesmo na época de cursinho e tudo mais eu tinha dificuldade de memorizar e uma maneira que eu criei de memorizar para tentar memorizar eu tinha um quadro negro velho em casa e aí eu comprava giz e eu escrevia no quadro negro e talvez aquilo ali me despertou algo que é a docência e talvez a ideia de ser juiz que hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho todos os dias e não estou desmerecendo a função de ser magistrado mas acho que talvez Deus me colocou num caminho que me fez me realizar como profissional como pessoa e eu não sei se como juiz eu teria todas essas perspectivas eu não sei se como juiz eu estaria aqui hoje o próprio diário depois talvez nós vamos conversar sobre isso é um projeto de vida é um projeto de vida é um projeto de vida que você vê a cidade sim o Marcelo também é um dos sócios do diário é então assim você pensa mas o que vocês querem com o diário a gente quer o melhor para Santa Maria muitas pessoas pensam mas vocês querem ganhar se vier o dinheiro é uma consequência muitas pessoas mas o que tu quer no clube recreativo dores é a comunidade de Santa Maria muitos me esqueceram mas o que tu dá aula na universidade porque como eu não tenho dedicação exclusiva meu contrato de universidade é mínimo eu ganho valores muito pequenos como professor e não é daí que eu vivo mas eu tenho que ter um propósito de vida eu vou ter que limitar minha vida a dinheiro as pessoas eu acho que o propósito de vida tem que ser avaliado Maristela melhor por parte de todos nós é e você tem que estar satisfeito né satisfeito como pessoa para você ser um bom profissional em qualquer lugar que você estiver nós na reuniões do diário nós temos reuniões no diário de diretoria eu sou presidente do conselho sábados de manhã pensa poxa por que tu vai vir sábado de manhã eu me sinto muito bem estar com os sócios do diário discutindo aprendendo como é que funcionam os meios de comunicação isso é propósito de vida é propósito eu acho que um ponto importante para o ser humano ser feliz é ser curioso eu sou muito curioso eu gosto de ver como que as coisas funcionam e o projeto do diário que o Paulinho é o grande idealizador é uma coisa maravilhosa Santa Maria está vendo uma nova perspectiva de comunicação por que? porque as pessoas tem o ideal independentemente do que vai ganhar ou vai deixar de ganhar e tudo mais exatamente é por aí é por aí temos que ter isso sempre em mente que as vezes se perde um pouco mas é muito bonito de ver nós estamos conversando hoje então com o Marcelo Zampieri ele que é integrante é sócio enfim da BOC Brum e Zampieri Sociedade de Advogados é professor advogado como já falamos professor da FADISMA e também da UFSM agora mais da UFSM sócio do diário é um grande empreendedor nós vamos ao pequeno intervalo e já voltamos então para o nosso último bloco nos aguarde estamos apresentando Conexão Empresarial a forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar alugar montar sua empresa e investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece e investe na cidade Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada onde os índices de retenção são comprovados por laudos garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados bactérias, toxoplasmose fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil possuímos patente mundial na retenção de vírus Purifique Viva Bem Viva Saudável Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria Voltamos a apresentar Conexão Empresarial E o Conexão Empresarial está de volta Estou conversando hoje com o advogado e também professor Marcelo Zampieri E antes de nós darmos continuidade aqui no nosso último bloco o nosso bate-papo que a gente vai saber um pouquinho também da vida pessoal do Marcelo A gente vai chamar a palavra de especialista Esse escritório da advocacia ele atua na área de direito empresarial e tributário conta com mais de 20 advogados atuando nessas áreas principalmente na área de direito tributário que como todos nós sabemos a legislação de tributos as leis na questão de impostos no Brasil muda e é extremamente complexa para o entendimento tanto das pessoas físicas como também para os empresários que atuam no ramo empresarial aqui no Brasil Portanto ter uma palavra de especialista e de especificidade autêntica que aquilo que o escritório Bosch, Brum e Zampieri conseguem demandar e ofertar aos seus clientes é essencial no mundo de hoje Bosch e Brum hoje conta com o escritório aqui em Santa Maria e também em Porto Alegre para servir da sua melhor qualidade aos seus clientes e àqueles que precisam desse serviço que é tão essencial para o fortalecimento e para o empreendedorismo e para o desenvolvimento local e também das empresas aqui no Brasil Marcelo e antes de nós falarmos um pouquinho então da tua vida pessoal vamos conversar um pouquinho mais sobre a tua vida profissional e saber nós já falamos um pouquinho dos teus sonhos mas ainda assim qual é o teu grande sonho como advogado como professor como empresário também eu vejo que o meu maior propósito é que pelo menos em termos de empresa ela tenha continuidade meu sonho é que ela possa ter continuidade talvez se os meus filhos pudessem se a ideia deles de continuasse vai ser respeitado isso dentro de regras que estão estabelecidas mas é permitir que a empresa tenha o seu crescimento e ela possa ser útil a várias pessoas e também sonho como ajudar a cidade de Santa Maria eu gosto muito da nossa cidade eu acho que a nossa cidade tem um grande potencial e ela tem muito para crescer a gente precisa mudar um pouco as nossas mentalidades talvez aqui dentro e fazer com essa cidade ela oxigene um pouco ela precisa de crescimento e eu trago alguns exemplos muito marcantes e o Clube Recreativo Dores para mim é um exemplo eu vi a sua reportagem entrevista com o Kleber gente as dores hoje um dos maiores clubes do Brasil exato um dos maiores da América Latina nasceu num clube de bairro então quer dizer é possível a gente conseguir conquistar as coisas na cidade nós temos que mudar um pouco a nossa mentalidade nós vemos empresas que estão alcançando crescimentos maravilhosos na cidade mas nós temos que mudar um pouco a nossa filosofia nós temos que mudar a nossa Universidade Federal de Santa Maria a qual eu devo tudo e eu sou um grande apaixonado pela Universidade eu acho que ela tem que abrir mais para a comunidade ela tem que se voltar mais para a comunidade ela tem que abrir as suas portas talvez essa pandemia nos judiou muito e a gente precisa que a Universidade esteja ao lado de Santa Maria e é isso que a gente deseja o novo reitor e eu gostei muito das palavras dele então nós precisamos de uma Santa Maria forte uma Santa Maria que cresça uma Santa Maria que não seja vista apenas como uma cidade de funcionários públicos não uma Santa Maria também tem uma índole empresarial uma índole industrial uma cidade de cultura uma cidade do ensino uma cidade multidisciplinar por assim dizer em vários aspectos então o meu sonho como Santa Mariense é isso é ter uma Santa Maria mais aberta porque muitas vezes Maristela o que a gente observa do que adianta nós vivermos em clausurados em condomínios em casas e nós não poder usufruir não poder sair com os filhos não poder se nós tivermos uma cidade com índices de violência altíssimos pessoas passando necessidade então nós temos que mudar um pouco a nossa filosofia e eu viajo bastante Maristela e eu vejo cidades do interior com uma nova perspectiva em termos de auxílio ao próximo então nós temos que mudar um pouco o Santa Mariense talvez ele tem que saber que ele tem tudo em mãos o que você acha que precisava que precisava ser feito para que isso aconteça como é que vai mudar a mentalidade das pessoas dos governantes como é que faz isso ninguém vai ter uma receita pronta algumas ideias que a gente pudesse hoje nós temos um ponto que me preocupa que é a polarização nós temos uma polarização muito grande as pessoas hoje elas não querem mais conversar elas querem que as suas ideias prevaleçam a todo custo isso está dificultando o diálogo então nós temos pessoas com diferentes linhas de raciocínio cada uma puxando para um lado ou seja duas pessoas para brigar basta duas pessoas mas para acabar com a briga basta uma então nós temos que pensar numa maneira que as pessoas possam defender os seus ideais mas elas possam também ter um denominador comum a Maristela tem um ponto de vista dela o Marcelo tem um ponto de vista do que juntos nós podemos aproveitar o teu conhecimento junto ao meu e nós melhorarmos nós vivemos num mundo hoje que ou prevalece a ideia da Maristela ou a ideia do Marcelo e se vai prevalecer a do Marcelo a Maristela vai ser contra talvez os governantes nossos segmentos empresariais nós temos que tentar nos unir para isso nós falamos muito sobre o aeroporto nós falamos muito sobre as estradas aí você vê um grupo voltado para um determinado objetivo esse grupo se não chamou um outro grupo esse outro grupo se posta contra então o poder legislativo o poder executivo o sistema de controle executivo legislativo não significa que um tem que ser contra o outro um pode auxiliar o outro nós aprendemos isso muito no direito uma ideia do filósofo Montesquieu o sistema de feios e contrapeios onde um sistema tem que controlar o outro o legislativo tem que fiscalizar o judicial o legislativo tem que fiscalizar o executivo tudo bem que fiscalize mas também apoie e muitas vezes eu vejo que nós temos um esforço muito grande para nós defendermos algo que o esforço poderia ser menor e talvez parte desse esforço nós pudermos canalizar para outras coisas então acho que nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade para isso nos unir em torno da cidade não em volta dos meus objetivos dos meus interesses e nós temos segmentos aqui própria CACISM CDL e todos os outros órgãos se unir em torno do objetivo da cidade Universidade Federal de Santa Maria eu te confesso que eu gostaria de ver a universidade mais inserida no meio social no contexto da comunidade porque nós temos se fala muito a universidade ela é exportadora de talentos poxa vamos deixar esses talentos para cá a gente exporta talentos e nós aqui estamos carentes e não ficamos com eles aqui porque aí vem uma questão o Maristel está conversando com um cliente meu ele deve ter 150, 160 funcionários ele disse Marcelo tem dias que 20 e poucos funcionários não vêm trabalhar porque um está com Covid outro porque a irmã está com Covid gente a pandemia criou também uma questão cultural uma questão ética das pessoas e nós precisamos mudar isso exatamente nós temos que mudar um pouco a gente tem que parar de achar que a culpa está no outro Maristel a gente está sempre achando culpados nós temos um processo de vitimização tão grande que nós somos vítimas a tudo e nós temos um culpado ou porque é o João ou é o Pedro ou é o José ou é o presidente ou o governador ou é o prefeito nunca somos nós nunca nós somos o culpado nunca nós colocamos mão na nossa consciência do que eu posso fazer para melhorar não eu vou botar a mão no meu peito e vou dizer bom eu vou eleger culpados porque para mim é mais fácil eu fico num processo de comodidade de vitimização porque eu escolho eu escolho quem é o algoz quem é o responsável por tudo isso e eu fico mais fácil eu não preciso me expor então o que é o meu sonho gente vamos botar um pouco o coração para fora e vamos fazer a nossa parte e vamos parar de achar que tem sempre culpados e nós temos que estar nesse processo contínuo sabe esse ciclo vicioso de sermos vítima vítima da sociedade vítima da pandemia vítima porque o governo federal porque o governo estadual e sempre nós somos os vítimas e nós vamos fazer a nossa parte cada um fazendo a sua você resolveria muitas coisas com certeza bom mas nós já conversamos já sabemos agora um pouco mais do Zampieri advogado do Zampieri professor do empresário do empreendedor e agora um pouquinho mais do Zampieri pessoa do homem do marido da Silvia do pai das meninas então como é que é o Zampieri no seu dia a dia com toda essa cabeça borbulhante e essa cabeça assim a mil sempre tem um tempinho para dar uma folga o que você gosta de fazer nas horas de lazer dos teus hobbies eu considero uma pessoa muito voltada à família nós somos muito fechados em termos assim de família e com relação às minhas filhas a gente gosta muito dos nossos animais de estimação nós temos nossos cachorros nossos gatos enfim e a gente gosta muito de desenvolver atividades físicas a Júlia principalmente que é a minha filha mais velha então a gente joga padrão joga tênis corre faz na musculação então a gente está sempre envolvido com elas eu e a Silvia claro que a gente sempre gostou muito de viajar as meninas tanto a Júlia como a Maitê desde pequenas sempre viajaram com nós agora houve interrupção em função da pandemia então nosso hobby era viajar até então hoje em função da pandemia nós nos reservamos um pouco para mais para dentro de casa mas mesmo assim a gente procura sempre estar juntos eu também tenho minhas irmãs a Silvia a família gringo italiano gosta sempre de estar junto fazendo churrasco criando alguma maneira de estar junto então nós somos muito voltados à família procuramos dentro do possível tentar transmitir o melhor para os nossos filhos em termos de valores em termos de princípios e eu vou dizer não é fácil hoje você ter filhos a gente a gente se preocupa muito com redes sociais todos essa gama de informação que as crianças hoje estão tendo eu particularmente gosto eu sou uma pessoa que está sempre em movimento Maristela ou eu estou trabalhando ou eu estou fazendo alguma atividade física eu não sou muito de ficar vendo filmes eu não sou eu gosto de estar me movimentando eu tenho um circo de amizades bastante grande eu gosto de estar me movimentando então isso faz com que é muito elétrico você está sempre mas é o meu jeito de ser meu jeito de ser tanto a Silvia também é uma pessoa que me apoia muito de vez em quando que também é uma empreendedora também é empreendedora a Silvia tem a loja dela também passou por todas as dificuldades em função da pandemia mas a gente procura dentro do possível estar sempre bastante unidos para que a gente como família possa se estruturar e a gente assim a gente idealiza o melhor para os nossos filhos mas a gente está deixando os nossos filhos criando para o mundo eu não tenho mais como pensar em ter os meus filhos debaixo das minhas asas você cria para o mundo mesmo você cria para o mundo que eles vão ter que escolher porque a gente só pode orientar a gente pode orientar a Júlia que já está numa idade começa a pensar em algumas coisas profissionais ela tem dúvida um pouco entre o curso de direito medicina então a gente procura orientar eu não quero que os meus filhos sejam um produto daquilo que eu idealizo para eles aquilo que eu comentava antes a gente não pode imaginar que os nossos filhos queiram seguir os nossos caminhos eles tem que ter a vida deles e a gente sempre procurou dar liberdade mas é uma liberdade vigiada no momento que tu coloca limitações para o teu filho tu está protegendo porque não tem a cabeça ainda não, claro que não suficientemente precisam de orientação precisam da vigilância entre aspas mas é uma orientação vigiada vigiada sem dúvida mas o Marcelo é assim eu tenho uma vida muito simples a gente procura ter uma maneira muito simples de viver não gostamos de muitas badalações até redes sociais eu nunca tive facebook não tenho facebook o meu instagram quem coloca alguma foto é a Júlia que pega nem sei como colocar então não é que eu seja contra as redes sociais eu acho que as redes sociais muitas vezes elas são mal utilizadas eu acho que as pessoas se expõem um pouco demais mas é de cada um eu não estou eu aqui para avaliar as pessoas mas a gente procura ser um pouco reservado e muito voltado para a família e a gente acaba participando como digo de outras atividades que acabam envolvendo o próprio diário o clube recreativo dores então a gente se envolve em coisas da comunidade mas para nós é muito gratificante até eu trouxe esse tempo para a Júlia para conhecer aqui o diário se encantou mas é bom tem que ter esse lado esse lado social e tem que ter esse lado empresarial e familiar enfim é sem dúvida é o momento de se ter tudo muito obrigada eu que agradeço a oportunidade obrigada por compartilhar conosco compartilhar com os telespectadores com os nossos ouvintes toda a tua história muito obrigada mesmo por estar aqui eu que agradeço e parabéns pelo programa parabéns pela maneira simples mas muito deixo nós muito à vontade aqui para falar sobre a vida enfim parabéns para vocês todos muito obrigada obrigada e estamos sempre abertos à disposição para que você possa vir aqui nos contar e repartir mais informações e mais a tua vida para a gente se Deus quiser obrigada muito obrigada sucesso o Conexão Empresarial fica por aqui e eu volto no próximo você acompanhou Conexão Empresarial com Maristela Moura Tchau Tchau